Tá, durante... Bom, e agora o próximo filho vai ser no festival também? Calma, calma, cara, a gente tem... O próximo filho não, não nasceu o filho. A gente tem que viajar, tem que se divertir, tem o Fantaspoa, tem outros festivais, tem o doutorado, essas coisas, né? Filho de pô, algum dia talvez. Qual é o pós-doutorado que tu estás fazendo? Em marketing. Ah. Então lá, assim, é uma coisa bem diferente, o Fantaspoa é uma linha totalmente diferente. O meu objetivo, o meu... O meu foco de trabalho na PUC é preparar artigos para publicação em congressos e em revistas internacionais. Então, assim, não é... Como é que o pessoal faz um doutorado ou um mestrado? O pessoal tem que cumprir algumas disciplinas e tem que escrever uma tese. O que eu faço lá? Não. Eu passo um total de umas 20, 30 horas semanais efetivamente pesquisando e redivindo artigos para publicação. Então, é algo muito focado, um esforço intelectual muito grande que a gente faz para ter esses artigos publicados pelo mundo afora. Pois é, artigos para publicação, mas em torno de que tema? Em torno de que tema? Olha, aí eu vou pegar assim, quase como o Fantaspoa. O tema que tu imaginar, que tem a ver com marketing e consumo, a gente trabalha. Neste mês, eu trabalhei com artigos sobre pessoas que convivem numa comunidade a respeito de videogame na internet, consumidores de iPhone, pessoal que compra vinho e tem mais um que eu estou esquecendo agora. Só este mês eu trabalhei nesses quatro. Então, não é uma coisa assim, focada. Ah, do que que tu está trabalhando? Tem muito varejo. A gente compra, a gente está trabalhando agora muito com o foco em conseguir fazer pesquisa com eye tracking. Eye tracking, a gente põe... Tem dois tipos de eye tracking que a gente está tentando adquirir lá para a pós-graduação da PUC. Tem um que é um óculos, que as pessoas têm o seu olhar monitorado quando elas estão em algum ambiente de compra. Tem um outro que é parado, que fica num computador e esse monitoramento capta para onde está olhando a tela. Então, é esse tipo de pesquisa. O que a gente trabalha lá é muita pesquisa de ponta, pesquisa com vídeo, pesquisa pela internet, para realmente saber motivações de compra. E tu coordenas as pesquisas ou tens uma equipe que faz de trás os resultados? Ou seja, tu me dizes com estatística. Estatística não é muito a minha área. Tem gente lá que é bem mais da estatística que eu. No máximo, assim, com estatística eu reviso os artigos, dou uma opinião, faço algum comentário. Não é o meu ponto. O meu ponto mesmo é pesquisa qualitativa. Eu não trabalho... Minha especialidade, que eu venho trabalhando desde a graduação, é pesquisa qualitativa. E tu que organizas, tu que fazes? Qual? Depende. Não, as pesquisas... É aí que está. Por exemplo, tu falaste agora, o consumidor de vinho. Como é que tu fazes essa pesquisa? Ou tu recebes os dados? Por isso que eu falei em estatística. Se tu recebes os dados, estão lá os dados e a estatística. Por isso que eu te falo assim, isso depende muito, sabe, de qual pesquisa é. Porque, diferentemente, como eu te falei, a comparação com o doutorado, que muitas vezes o pessoal nem tem esse termo assim, pós-doutorado. Isso é algo, até na verdade é um programa do governo que se chama PNPD, que é para integração de pós-doutorandos dentro do mercado de trabalho. Estás com bolsa. Bolsa, sim. Capes, sim com... Petrobras patrocina Fantaspoa, Capes me patrocina. É um prazer para mim trabalhar com as duas. Todos os mestrados, doutorado também fizeram bolsas. Não teria como. Não sou... Negócio assim, dinheiro não é muito a nossa praia. Eu não sou... Minha família é maravilhosa. Meu pai e minha mãe me deram assim, todo o apoio que eles podiam e podem ainda me dar. Mas, sempre assim, eu sou fruto de uma família com cinco irmãos. Quatro irmãos, no caso eu sou o quinto. É verdade que tu não fizesse cinema, porque não tinha na universidade pública? Totalmente verdade. Quer dizer, tu tinha que ir para a PUC, etc. Não, não tinha na PUC. A gente tem que pensar. Quantas PUC tem dez anos? Não! A PUC completou dez anos agora. Eu fui começar minha graduação quatorze anos atrás. Então, quatorze anos atrás, eu não tinha nem ideia de existir um curso de graduação em cinema no Rio Grande do Sul. Então, não era que não existisse. Por exemplo, hoje em dia tem em Pelotas um gratuito. E o pessoal vem do Brasil inteiro para estudar em Pelotas. Que é uma coisa genial, que é o curso em cinema que não tem cobrança de mensalidade no Brasil é em Pelotas. Então, muito mais do que Porto Alegre, ou do que mesmo São Paulo e Rio, o Pelotas está criando um polo de cinema, porque está fazendo o que está adquirindo, está trazendo cineastas muito jovens que querem ter uma graduação em cinema. Quando eu fui fazer isso, não tinha nada. E tem outra, assim, eu sou muito grato a que não tenha tido. Não vou mentir, as coisas dependem. Como eu brinquei, assim, por exemplo, do Nicolas, sabe? Ou da minha esposa também, as coisas acontecem da maneira que elas têm que acontecer. Algumas coisas a gente não tem como dizer qual é o caminho certo da vida. Se eu tivesse feito cinema, o Fantaspo nunca teria existido. Ou seja, eu tenho um negócio, inclusive, como professor, eu tenho os professores de administração. Aí, dentro da administração, sim, é de administração do curso, dentro da administração do curso de gestão empresarial e do curso de marketing, o meu lance lá é pesquisa qualitativa. Os alunos gostam da aula porque eu sou divertido, sou tranquilo. Que nem eu estou falando contigo aqui, eu falo na aula, sabe? Não fala, você não é um professor, impostado. Não, eu gosto, eu acho que o pessoal tem que ter uma aula que eles consigam realmente aproveitar. Eu tive aula com professores maravilhosos. E tive aula com os professores que me aproximaram deles e aula com professores que, infelizmente, me afastaram deles. Minha opinião, a melhor coisa é um professor que consegue te aproximar. Porque isso aí cria uma empatia entre tu e o aluno e eles ficam muito mais afim de ter aula, sabe? Ele está lá no momento que ele está te escutando mesmo. Então, isso acontece. E lá eu trabalho exclusivamente com pesquisa qualitativa. Um só. Que não tem nada a ver com fantástica. Depende, para mim é fantástico. Eu acho que cada coisa que eu quero descobrir fazendo pesquisa qualitativa que é fantástica. Alguma coisa, em algum momento, em alguma idade tua, desses filmes todos que tu viste, que tu curtes e que tu promove, alguma coisa te assustou? Fala sobre isso no próximo segmento, está certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o João Pedro Fleck, que é o organizador e o curador do Fantaspoa, que está acontecendo aqui em Porto Alegre e vai até o dia 25 de maio. Eu te perguntei, Ney, quero saber, alguma coisa em cinema, alguma cena, alguma coisa te assustou? Então, vou pegar e vou trazer para o pessoal, não sei se conseguem mostrar para a câmera aqui, um filme deste ano que se chama Fuga do Amanhã. Aí, vocês podem pesquisar lá no site do Fantaspoa, está aparecendo aí para vocês, pessoal. Esse é um filme que, para mim, hoje em dia, é assustador. O motivo pelo qual é assustador? Eu não tenho medo de monstros, pelo contrário, acho muito divertido, adoro brincar com monstros, pessoal, esse ano vai estar fazendo monstros aqui no Fantaspoa. Adoro esse lance de zumbi. Eu tenho medo da realidade. Quando eu digo assim, realidade, o que eu quero dizer? Eu não tenho medo, assim, de pensar que pode ter um acidente de trânsito. Essas coisas acontecem. Não tenho medo de um assalto, essas coisas acontecem. Aí também se choca com o fato de eu trabalhar com administração. Eu tenho medo desse filme por quê? É um filme que foi filmado ilegalmente com uma câmera dentro da Disney. Então, ele mostra assim como o mundo de hoje que quer o tempo inteiro empurrar, empurrar, empurrar produtos para as pessoas pode acabar completamente com uma relação familiar e afastar pais dos filhos, sabe? E isso aí se torna tão chocante. E o pai, dentro do filme, que tem na faixa ali dos seus 30 e muitos, 40 e poucos, ele fica sendo assediado por umas adolescentes de 15 anos que estão usando micro roupas, sabe? O que me choca, o que me assusta muito é o que está acontecendo com a nossa sociedade. Assim, pô, sabe? Não é muito longe. Quando eu tinha 15 anos, as pessoas não agiam assim. E a gente vê, e isso é retratado perfeitamente nesse filme. E daí fala assim como a Siemens e como a Disney são empresas que corrompem as pessoas e acabam, vendem uma ideia de sonho, mas na verdade em querer tirar, tirar, tirar e empurrar, empurrar, empurrar produtos que a gente não precisa, na verdade acabam com as nossas vidas. Isso é algo que me assusta. O que que te seduz em termos de consumo? O que que me seduz em termos de consumo? Qual é a propaganda que te atinge? Qual é o produto que de repente... Não, não, desculpa pela risada. É que realmente propaganda é algo que, até por eu trabalhar com isso agora há mais de 10 anos, não vou dizer, não tem nenhum, mas não é algo que me atinge. Pelo contrário, eu detesto publicidade mesmo. É algo interessante para mim para pesquisar, mas é algo que eu não sinto, até por eu ter tanto conhecimento disso. Pois é, tu trabalhas muito em cima do consumo. Exato. Inclusive tu tens um prêmio num festival... Sobre consumo. Sobre consumo. E ao longo dos anos, isso aí foi quando, em 2009... Sim, mas eu não acredito que tu sejas imune ao... Já sei, já sei. Uma coisa que eu gosto de consumir, e isso aqui, mas não é por propaganda. Eu gosto de comer. Comer. Comer, para mim, é muito importante. Eu acho que as pessoas não valorizam muito a arte de comer, nem a arte de beber. Então, para mim, isso é importante. Se tu me disser assim, com o que eu gasto dinheiro? Eu não gasto com roupa, eu fico rindo quando eu dou aula, assim, muitas vezes falo... Eu não gasto com roupa. Olha aqui, vou te mostrar uma coisa, tá, Ivete? É. Vou mostrar para o pessoal. Olha o estado do meu celular. Minha esposa pegou isso aqui essa semana e falou... João Pedro, vai te dar o respeito. Como é que tu pode fazer a câmera? Olha ali, câmera. Olha isso, tá tudo... Mas o ladrão não tem interesse no teu celular. Exato. Que bom, né? Mas para mim é indiferente. Eu não tenho por que ter esse negócio assim... Carro? Smartphone. Carro? Não dirijo. Não sei dirigir. Tirei minha carteira com 18 anos. Quando eu tirei a carteira, meu irmão, gente muito boa, passa muito tempo comigo diariamente, a gente convive com o Paulo Fleck, que faz a música lá do Vinileiros. Isso. Então, o Paulo Fleck falou assim, ó, tu acabou de tirar a carteira, cara, quer dirigir aqui? Daí eu fui dirigir dentro do pátio, fui tentar tirar o carro. Sem exagero, primeiro dia com a carteira, consegui bater o carro dentro do pátio. Você vê assim, essa é a minha capacidade de direção. Ali eu disse isso, eu tinha 18 anos, 13 anos atrás. Mas não dirigirei. Tu andas de ônibus, tu andas de táxi... Ônibus, táxi, lotação, a pé de bicicleta, o que não envolver eu de carro. Então, o que acontece? Não tenho carro. Não tenho essas coisas de smartphone, tecnologia. O que eu tenho muito, além de gostar de comer, é computador. Computador lá em casa tem um sete, eu acho. Porque a gente trabalha. Então, assim, às vezes meu pai, minha mãe, minha mulher ficam loucos, porque tem seis computadores ligados ao mesmo tempo e eu estou trabalhando nos seis. Cada um está fazendo uma coisa. E o pessoal, o que tu tá fazendo? Eu digo, eu não sei. Eu sei porque eu não sei mais. Estou atrapalhando. Cada um eu faço uma coisa. E assim, de repente, eu vou ver o que é que eu estou fazendo. Tá. Tu gosta de comer, tu disseste. Comer. Ou seja, tu sai de casa para procurar um lugar ideal para comer? Isso dá muito trabalho. Eu tenho alguns lugares que eu gosto de comer e saio de casa para ir neles. E frequentar a cozinha é uma coisa que tu fazes? Toda semana. O que tu sabe fazer na cozinha? Qualquer coisa que tu pedir para fazer, eu estou fazendo para ti. Tá. Olha para mim. Para ti, sem problema nenhum. E para ti, o que tu pedes para ti com frequência? Tu saes da rua preocupado em descobrir uma nova carne, um novo tempero, uma nova... Alguma coisa nova? Eu gosto muito disso. Então, por exemplo, assim, vamos supor. Eu gosto de viajar. A outra coisa, aqui, achamos mais coisas que eu gasto dinheiro. Eu gasto dinheiro com computador, porque eu estrago os meus, tipo, em um ano eu tenho que comprar novo. Nunca por outra tecnologia, mas porque eu estrago mesmo. Computador, comida e viagem. Então, por exemplo, eu viajo. Aí eu vou para uma viagem, digamos, ano passado, lá eu tenho um grande problema, né? Um trauma da minha vida hoje em dia. Estava eu e a esposa lá, ano passado, viagem de lua de mel. E aí a gente estava na cidade de... Eu não vou lembrar muito o nome. Mas estávamos lá... Atenas. Atenas, lembrei o nome. Estávamos em Atenas. Na Grécia, é essa aí. Então, estávamos nessa Atenas da Grécia. E a gente foi num restaurante. Porque a gente pesquisa muito. A gente vai naquele TripAdvisor. Se eu for dizer alguma coisa que eu pesquiso, eu pesquiso TripAdvisor para saber quais são os melhores restaurantes de tal lugar. Aí eu pesquiso, porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre eu sei, para mim, o que é muito bom. Porque eu não me sinto bem, por exemplo, pagando 300 reais por uma refeição. Eu não vou gostar de uma refeição que eu pague 300 reais porque eu sei que eu vou fazer melhor por 100. Minha opinião. Talvez o pessoal que faça por 300, você acha que a deles é bem melhor, mas é a minha opinião contra a deles. Mas a minha, para mim, conta bastante. Então, o que acontece? Eu vou viajar lá para Atenas e vou pesquisar o que tem em Atenas. E aí eu descubro que tem um restaurante lá. E esse é o meu trauma. Eu fui em tal do restaurante. E o pessoal falava de um tal cogumelo. Não tenho nem ideia do nome do cogumelo. O que eu sei é que eu pedi o tal do cogumelo. Um cogumelo. O cogumelo vem na minha mesa e o cogumelo tem esse tamanho. Quando eu digo esse tamanho, é um cogumelo. Tu corta o cogumelo. Eu gosto muito de carne. Carne para mim. Tem muitas pessoas que são vegetarianas e eu respeito todo mundo. Mas eu gosto de carne. O cogumelo tem o toque na tua língua, no teu paladar, de carne. De tão suculento e tenro que ele é. Eu nunca mais comi a naba desse cogumelo. Não tenho como conseguir porque eu não sei nem o nome dele. Ah, sim. Vai ser bem difícil.